É parceiro, é muito para te atrasar, poucos para te fortalecer A ganância e a obsessão de poucos é a tristeza de miséria de muitos Tu já ouviu falar de nós, que é um bravo, bico e feroz Espera, muita calma, boy de Megane, passei veloz Um sorriso pra inveja, seria maldade no seca Um critico até imita, e tem outros que sobe Seba de lupa na cara, tá quebrado, flecha o sorriso que dispara Vou fazer o que não pega nada, domingo de sol tomar uma gelada Foi lutando que eu ganhei um troco, nessa luta tinha muito esforço Na quebrada com muito ou pouco, mesmo assim não deixei de ser orgulhoso Logo a tina daqueta, ciclone na berma, só contra a modinha Então cancela, joga logo o boné da Kiko, que é pra deixar a chave de quebra Mas se tem o guisão pra dar no rosto, deixando o bico de olho torto E de tanto fica me observando, cuidado pra não quebrar o pescoço Sorrindo passei na frente dos invejos, o que tu falava no passado já era Que hoje em dia tá tudo mudado, revolucionou o talento Da favela os bico, fica puto com a minha vitória Sabe que hoje em dia é só glória Muito obrigado meu Deus, por tá me desviando de todas as derrotas Tem muito nego que diz ser parceiro, mas só quer saber do seu dinheiro Quando tu tá sem nada, canela raspada, você sai correndo, bico interesseiro Mas teu irmão não pega nada, até porque não ligo pra resto Hoje em dia não quero saber mais de nada, só quero focar no meu progresso Hoje em dia não quero saber mais de nada, só quero focar no meu progresso Tu já ouviu falar de nós, só bravo, bico e feroz Pera, muita calma, boy de Megane, passei veloz Com um sorriso pra inveja, seria maldade no seca Os criticam até imitam e tem outros que sobem, sabe? Tu já ouviu falar de nós, só bravo, bico e feroz Pera, muita calma, boy de Megane, passei veloz Com um sorriso pra inveja, seria maldade no seca Os criticam até imitam e tem outros que sobem, sabe? Vai! Tu já ouviu falar de nós, só bravo, bico e feroz Pera, muita calma, boy de Megane, passei veloz Com um sorriso pra inveja, seria maldade no seca Uns criticam até imitam e tem outros que sobem Seba de lupa na cara, tá quebrado Flecha o sorriso que dispara, vou fazer o que não pega nada Domingo de sol, tomar uma gelada Foi lutando que eu ganhei um troco Nessa luta tinha muito esforço, na quebrada com muito ou pouco Mesmo assim não deixei de ser orgulhoso Lavante na jaqueta, ciclone na perma, só contra a modinha Então cancela, joga logo o boné daqui Que é pra deixar a chave de quebra Mas se tem o guisampada no rosto Deixando os bico de olho torto E de tanto ficar me observando Cuidado pra não quebrar o pescoço Corrindo passei na frente dos invejos O que tu falava no passado já era Que hoje em dia tá tudo mudado Revolucionou o talento da favela Os bico ficam putos com a minha vitória Sabe que hoje em dia é só glória Muito obrigado meu Deus Por tá me desviando de todas as derrotas Tem muito nego que diz ser parceiro Mas só quer saber do seu dinheiro Quando tu tá sem nada, canela raspada Você sai correndo, bico interesseiro Mas teu firmão não pega nada Até porque não ligo pra resto Hoje em dia não quero saber mais de nada Só quero focar no meu progresso Hoje em dia não quero saber mais de nada Só quero focar no meu progresso Vai! 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 Tchau, tchau